Imagens Eu vejo no calidoscópio, flores que restaram no fundo do velório Lágrimas que descem ao lembrar na mente Indelinquente, bandidos, inconsequente Restaram frases boas, novas e antigas Louvado seja o nome do Senhor ao fim da trilha Marca tempos loucos, finais dos dias Entre oito horas, oito e meia Mais uma pista, sangue que escorre O império babilônia em chamas O lado oposto, só pra quem sobrevive Desde o tempo do dilúvio, aí o mal existe Chuva de fogo, a baretas, o dragão surgiu A besta meia meia, aqui não resistiu Somente o voo, anjos, cabeças, entre o lago de fogo e enxofre Suicidas, o livro da morte, aqui traz a vida Necronômetro a sete palmos, enterrado O bem existe, e você tá ligado A quadrilha surgiu, R.A.P. É o esquadrão, homens de proceder A agendoscópio mostra a lei da vida Imagens perdidas em meio às guerrilhas Sangue que escorre, o império babilônia em chamas É o esquadrão, homens de proceder As pragas que virão, irão atingir a todos Os gapanhotes irão chegar pra superfície da terra Juntamente com a praga, que seu nome eleva E se tentarem fugir, encontrarão o mar vermelho Não adianta sumir, grito de desespero Isso tudo é consequência dos seus próprios erros O não lembrar de Deus, na ganância por dinheiro A hora do julgamento com certeza irá chegar E não terá advogado pra te ajudar Então faça por onde, não andar do lado errado Que o fogo e enxofre é pro dono do pecado E será atormentado, por cinco meses Suplicarão a morte, mas que a própria vida Atendido seu desejo, não é você que a temia Temia, temia A agendoscópio mostra a lei da vida Imagens perdidas em meio às guerrilhas Sangue que escorre, o império babilônia em chamas É o esquadrão, homens de proceder A agendoscópio mostra a lei da vida Imagens perdidas em meio às guerrilhas Sangue que escorre, o império babilônia em chamas É o esquadrão, homens de proceder Eu li a predição com esses olhos que Deus me deu Que um dia a terra há de comer, eu e eu A todo instante eu sinto tanto que é importante Que é bom ficar ciente do que virá adiante Olha a Babilônia, o que acontece é verdade É só observar no seu país, na sua cidade E ao seu redor, nada mais é novidade Acostumado com o pior e com a maldade Estão esquecendo do amor que pelo pai foi pregado Só se cumpre a profecia, pois os homens são culpados E o que veio pra matar, roubar e destruir Aproveite do seu vacilo, irmão, pra poder agir Até quando Deus bater o martelo E julgar os errados e os certos E lançar seus inimigos sobre o mar de fogo eterno E com a justiça divina separar seus céus Calidoscópio, eu vejo o paraíso Com as paredes de ouro e todo mundo sorrindo Felicidade, humanismo, família se reunindo Glorificando o verdadeiro amor em Cristo Calidoscópio, mostra a lei da vida Imagens perdidas, em meio às guerrilhas Sangue que escorre, o Império Babilônia em chamas É o esquadrão, o consciência Calidoscópio, mostra a lei da vida Imagens perdidas, em meio às guerrilhas Sangue que escorre, o Império Babilônia em chamas É o esquadrão, o corpo do Anac É o esquadrão, a lei da vida